Fala pessoal, o André aqui, beleza? Mais um Faz o L News aqui ao vivo, cara. E esse Faz o L News aqui foi indicado pelo Oliver, pelo Rangel, pelo Leon e pelo Alan lá no nosso Discord, tá? Então vamos começar aqui olhando essas notícias aqui e obviamente trazendo aqui um monte de deboche, até porque esse canal não é um canal sério, é um canal de comédia, tá? Então vamos lá, Extra Urgente Congresso corta a verba de Farmácia Popular, Vale Gás e Fies para bancar emendas parlamentares em valor recorde, veja a lista, olha que lindo, olha que maravilhoso. É, meu, vocês acham que tem que tirar a Bolsa Família, tem que tirar a Farmácia Popular, tem que tirar gás, tem que tirar tudo isso aí. Pra quê? Pra dar benefício pra classe improdutiva da sociedade. Faz o L, bando de filho da puta. Vamos fazer, mas não é gás pra fazer comida, cara? Acessa na lamparina, tem... Ah, o cara corta lenha, faz na lenha, um fogão a lenha, é a melhor coisa do mundo. E continuando aqui, olha só, obra de saneamento. Olha que interessante isso aqui. Senador Marcelo Castro envia 38,2 milhões em emendas para a obra da construtora da família dele. Olha que interessante. Vocês lembram quando o Bolsonaro tinha o tal do orçamento secreto, onde o Bolsonaro não tinha poder pra mandar dinheiro, era a Câmara que decidia? Então eles tiraram o dinheiro do Bolsonaro, tiraram o poder do Bolsonaro, agora tá na mão do Lula, tá na mão dos amiguinhos. Aí os amiguinhos fazem o quê? Eu ganho uma emenda. Aí eu mando dinheiro pra quem? Pra mim mesmo. Eu mando dinheiro pra minha família, não é minha. A empresa não é minha, é da minha esposa, é do meu amigo, é do meu parente, né? É assim que funciona, é assim que funciona o Brasil, né? Ó, indulto de Natal é decretado por Lula, mas envolvidos em atos golpistas são excluídos, né? Não sei se você sabe, isso é uma regra dentro do Brasil, né? Todo final de ano tem o tal do indulto de Natal, onde diversos presos são soltos, tem aquela questão... É que tem duas coisas, tem o indulto de Natal, onde eles soltam os presos, tipo assim, presos que falta pouco tempo de pena eles soltam, né? De uma vez, tem aquela saídinha de Natal, onde o cara sai Natal, passa Natal e Ano Novo roubando casas na praia e depois ele volta no comecinho de janeiro de volta pro presídio, né? Então, você estuprou alguém? Indulto de Natal, roubou, fez um monte de crime, aliciamento de menores, roubo, amor, má, domicídio, estupro, prostituição infantil... Você vai ser solto no indulto de Natal, mas quem não vai ser solto no indulto de Natal? Então, pessoas que estavam no lugar errado na hora errada. Isso é uma democracia relativa. Não é à toa, né, cara? Esses bandidos aí costumam ter 5, 6, 7, às vezes 10 filhos, aí é 10 votos aí pra máfia do PT que tá no poder hoje, não é mesmo? Assim, todo mundo ganha, menos você que é um trabalhador convencional, né? Nós temos aqui um post aqui feito pelo Ramon, ele botou que hoje o dólar tá 4,92, o valor do barril do Brent tá 75 dólares, a gasolina tá 6,30, e CMS é 20%, 22%, piso que eu fiz, por favor, né? Em 2022 o dólar tava 5,20, o Brent tava 100 dólares, a gasolina tava 4,75 e tudo mais. Resumindo, gasolina de 2023 contra 2022, né, 6,13 menos 4,75, 1,38 de diferença ou 22,5%, tá? Então, 22,5% a mais com o petróleo e o dólar mais baratos. Então, a gente tá com o dólar mais barato hoje e o barril do Brent recebeu de 100 dólares pra 75, que deveria estar mais barato, mas hoje a gasolina está mais cara mesmo que o dólar e o barril do petróleo Brent mais baratos, né? Vai entender, é muito amor nessa gasolina, né? E continuando essa parada da gasolina, o Rafael Gloves botou aqui, petróleo em 2023 caiu 7,5%, o dólar em 2023 caiu 7,5%. Sim, você entendeu certo, era pra gasolina ter baixado muito em 2023, a queda virou imposto e você nem viu exatamente aquilo lá que eu falei pra vocês, né? Ah, caiu 10% a gasolina, então sobe 10% o imposto. O grande problema é se esse barril do petróleo Brent subir, né? Será que vai subir? Não tem como saber, né? A minha previsão é que vai subir um pouquinho, né? Vai chegar a 100 dólares de novo? Eu acho pouco provável, eu acho pouco provável. Mas, imagina se sobe um pouquinho agora, se o barril de petróleo sobe de 75 dólares pra 100 dólares como ele tava antes, vai subir aí, sei lá, 30, 40% da gasolina? Ah, ele é tão fodido, irmão, ele é tão fodido, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, vamos torcer pra gasolina não subir muito, né? Após vendas fracas, Nike anuncia cortes de custos e de empregos, né? Então, tipo, o pessoal tá fechando lojas dentro do Brasil, as americanas agora demitiram, não sei quantos mil funcionários, né? E a Nike tá indo aí também de americanos, né? Vendas fracas, comércio fraco. Aqui no shopping, aqui perto da minha casa, tem um shopping chamado eFashion Outlet. E lá tem uma loja da Nike, cara. E era uma das lojas que desde que abriu eu nunca entendi, cara. Eu nunca entendi, tu chega lá, cara, tem tanta gente dentro. É tipo assim, aquelas lojas tipo Rennery, C&A, que são aquelas lojas âncora, né? Que elas chamam a galera pra dentro, né? E nesse shopping tem loja da Nike, tem loja da Adidas, tem loja da Puma, tem loja da Fila. São lojas gigantescas, cara. E a da Nike, as outras eu não dou tanta bola, tá ligado? As outras eu não dou tanta bola porque pra mim sempre foi... A da Nike sempre foi aquela loja que tá caindo gente pra fora. E eu fui agora nesses últimos dias e passei lá. E cara, assim, não falando por nada, cara, mas é uma loja que cabe literalmente centenas de pessoas. Cara, se tinha 5, 6 pessoas era muito, tá? E eu estou falando aqui no final de semana, estou falando aqui no horário onde não tem pessoas geralmente trabalhando. Porque não foi não, a terça-feira de tarde no shopping e me baseia naquilo. Mas passei lá num dia que não tinha gente trabalhando, que era pra ter as pessoas... Era pra ter gente explodindo pra fora, final de ano, né? Natal chegando, o diabo foi antes do Natal isso. E era pra ter gente explodindo. E não tinha gente explodindo, cara. Realmente, as vendas do comércio são nitidamente mais fracas. Nós vamos ver uma notícia depois que as vendas no varejo caiu pelo menos 10% agora em 2023, tá? Especial de Roberto Carlos é hoje. Veja os detalhes da programação, né? E eu acho interessante porque eles tinham falado, né, que antes que não ia mais ter os especiais do Roberto Carlos... Minha mãe é muito fã do Roberto Carlos, tem todos os CDs, fotos, Jabba 4 e não sei o quê. Mas tinha acabado o dinheiro pra pagar os shows do Roberto Carlos, né? Mas agora o amor voltou, agora o amor voltou, não é mesmo? Urgente! Contestando a decisão de Alexandre de Moraes, o Rumble decide fechar acesso do Brasil, né, cara? Não seremos intimidados por governos estrangeiros assessorar nossos criadores, né? E o que aconteceu aqui? O Rumble, que é aquele site que compete com o YouTube, é bem menor que o YouTube, obviamente. Mas é um concorrente, né? Onde você pode entrar lá. Eu conheci o Rumble porque eu acessava o canal do Russell Brand aqui no YouTube. E o Russell Brand, ele foi... Ele teve alguns probleminhas, ele falou algumas besteiras lá. E ele não fazia mais vídeos no YouTube, ele fazia vídeos do Rumble. Então eu comecei a olhar o conteúdo dele lá no Rumble. Depois comecei a olhar o Opinion Free Market, que é o canal secundário do Uncapsule lá também no Rumble, né? E tal. Então os meus atalhos ali pro Rumble eram sempre desses dois canais que eu sempre olhava ali, né, cara? Mas devido à decisão aí de um dos mestres aí do Supremo, né? Eles bloquearam... Foi a decisão assim, ó. Tira esse criador daí, deleta o conteúdo dele. Ele falou, não, não vamos deletar o conteúdo não. Então nós vamos bloquear o Brasil inteiro. E acabaram bloqueando o Brasil inteiro. E obviamente isso é uma democracia. Lembra que eles falavam que o Bolsonaro era um ditador? Quantos canais do YouTube o Bolsonaro mandou tirar do ar mesmo? Quantos criadores o Bolsonaro mandou censurar? Quantas redes de TV, quantos jornais, quantos rádios o Bolsonaro mandou? Porque o Bolsonaro era um fascista, né? E o fascista, ele controla a mídia, ele controla isso tudo. Mas, peraí, mas... Quem tá controlando a mídia hoje é o Lula. Quem é o fascista nessa história, não é mesmo? Quem será o fascista? Detentos devem ter multas de até 20 mil perdoadas por indulto do governo Lula, diz reportagem. Novamente, a gente tá vendo aí que o pessoal que fez penetração não solicitada, o pessoal que é fã do playground, o pessoal aí que matou, o pessoal que estuprou, o pessoal que fez um monte de crime fudido, esse pessoal tá recebendo indulto de Natal e ainda tá saindo sem dívidas. Porque vão ter aí multas perdoadas. Olha que maravilha! Olha que maravilha, entendeu? Então, essa galera que vai ganhar aí saídinha de Natal, onde eles vão pra praia, geralmente roubar casos ali entre Natal e Ano Novo, agora eles vão poder pegar aí, né, cara, ainda sair sem dívida. Olha só, e você que trabalha pra pagar suas dívidas, que trabalha pra pagar juros, que trabalha pra tentar manter a dignidade, você é um idiota, irmão, você é um idiota. É por isso que nós moramos hoje numa bandidolatria, né? Nós moramos hoje numa bandidolatria aqui no Brasil. Lula diz que o povo, ó, Lula diz que povo pobre banca energia barata para empresário e quer solução. Olha, olha que loucura, cara, olha que loucura isso aqui. O Lula tá falando, o Lula está falando que as pessoas estão pagando energia cara, o Lula está falando que o povo está pagando energia cara, então a gente tem que ter uma solução. E a solução que o Lula adiantou foi a reportagem dispensável da revista Piauí. Governo Lula anunciou a retomada da compra de energia elétrica da Venezuela em maio. Os irmãos Batista já negociaram desde março, né? Olha, em 2019 o megawatt custava 137 e agora nós pagaremos aos donos da JTF quase 100 mil, quase mil pelo mesmo megawatt. Saiu de 137 para mil o megawatt da energia que tá vindo lá da Venezuela, né? E ali vai ter o Acre e diversos outros estados ali que vão, ó, pagar 5, 6, 7, 8 vezes mais a energia, né? Mas o Lula fica falando qual que é o problema. O problema são os empresários. Não é a energia superfaturada de um país quebrado e que ele quer levar dinheiro simplesmente pra mais uma ditadura. 30% disso aqui deve ser propina e o resto vai levar dinheiro lá pro ditadorzinho amigo dele, né, cara? Então é bem triste isso aqui, né, cara? Mas ninguém vai falar esse tipo de coisa porque isso aqui é fake news bolsonarista, né? Lula falou em se eleger para sempre. Olha que interessante, né? Se eleger para sempre. No caso, se tornar um ditador, né? Mas aí, quem era o ditador? O ditador era o Bolsonaro. Claro, mas o Bolsonaro quis se reeleger para sempre? Não. O Bolsonaro perdeu as eleições e entregou o cargo. Mas o Lula, será que quando ele perder as eleições ele vai entregar o cargo ou será que ele vai se eleger para sempre? E pra fomentar um pouco aqui, pra botar um pouco de dinamite nessa fogueira, nós temos Fim da reeleição para presidente será prioridade em 2024, bispacheco. Presidente do Congresso diz Ver forte mobilização dos senadores para acabar com reeleição de presidente. Olha que interessante. Isso aqui vai ser uma briga legal porque vai ser aí o presidente da Câmara, né? O presidente aí da Câmara, do Congresso, querendo lutar para tirar a reeleição e o Lula querendo se reeleger para sempre. Quanto que o Lula vai ter que liberar de emendas? Quantos deputados? Quantos parlamentares? Quantos senadores? Quanto que o Lula vai ter que imprimir de dinheiro para comprar essa galera? Para que eles esqueçam isso? Para que ele se reeleja para sempre, né? E aí? Qual que vai ser o fim dessa brincadeira toda? Lula contra pacheco? Será que essa briga vai ser balanceada com muita propina? Ou como que vai funcionar essa briga em 2024? Vamos ver, cara. Nessa brincadeira toda aqui eu torço pela briga, né? Então vamos ver o que vai acontecer em 2024. Espero que todos... Espero que eles vão com armas municiadas e decidam isso na base da bala lá. E mais que passe pela TV Senado, pelo menos, para a gente ver um Battle Royale de políticos, né? Então vamos ver o que vai acontecer no próximo ano que, cara, de história a gente não vai ficar sem, cara. Porque vai ter realmente muita coisa legal acontecendo, né?